O conflito entre Rússia e Ucrânia parece estagnado, mas na verdade esse é um momento crucial, onde as peças mais fortes do xadrez estão sendo movidas para determinar o futuro, não apenas da Ucrânia ou da Rússia, mas do mundo todo. Dependendo de como as peças forem mexidas por um dos lados, todo ser humano do planeta vai sentir os efeitos da jogada, seja pelo envolvimento direto do seu país em um conflito global, ou pela radiação de um possível ataque nuclear ou crises econômicas fortíssimas. Nas peças que estão sendo movidas por Zelensky está a negociação dele com Washington para usar mísseis de longo alcance que possam colocar o governo russo em perigo, como ataques certeiros que podem destruir até mesmo o Kremlin. Agora nas peças que estão sendo movidas por Putin está a decisão do início dos ataques nucleares ou a declaração de um conflito de nível global, caso a Ucrânia use o poder dos armamentos da OTAN para destruir a capital russa. É aí que mora o maior medo das potências do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, que encabeça a OTAN. Uma resposta ainda mais pesada da Rússia que acabe de vez com as chances de paz. Como eu disse, Putin já deixou claro que se a Ucrânia usar mísseis de longo alcance, vai considerar isso como um ataque direto da OTAN. E aí você já sabe, terceira guerra na certa. Nessa matéria, a gente vai explicar todos os detalhes e como o apoio dos países ocidentais pode mudar o rumo do conflito. Vamos falar também das dificuldades que a Ucrânia está enfrentando, além, obviamente, de como foram as últimas horas do conflito. A matéria de hoje vem das notícias da cobertura em tempo real da Sky News, além do The Guardian, CNN, BBC, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Enquanto sigo com a matéria, me fala se você acredita que a movimentação das próximas peças vão levar a situação para um acordo de paz ou se a terceira guerra é muito mais possível de ser iniciada nesse estágio. Aproveita e me fala se você acredita que a Aliança Ocidental vai ter coragem de liberar as armas de longo alcance para a Ucrânia. Se isso realmente pode mudar os rumos do conflito e se você crer que Putin vai ter coragem de revidar com ataques nucleares ou, como das últimas vezes, vai ficar só na ameaça mesmo. Agora sobre esses números que aparecem aqui embaixo, anotem eles durante o vídeo. Eles formam uma senha de 10 dígitos que vão permitir que você resgate gratuitamente um prêmio nessa semana. Faz parte desse prêmio a participação em um bolão da Mega Sena no concurso que corre no último sábado do mês. Quem não quiser participar, basta não anotar essa senha e pular essa parte do vídeo. Para quem quer participar, no final do vídeo eu explico como você participa da Mega anotando esses números. E respondendo a pergunta de muita gente, quem não mora no Brasil ou não é brasileiro, pode participar também. Esse é um presente meu para todo mundo do canal. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. O conflito entre Ucrânia e Rússia tem ganhado novos contornos. Zelensky está indo ao Washington para discutir a autorização de ataques com mísseis de longo alcance que podem atingir diretamente o governo russo. Essa situação gera bastante preocupação entre os países aliados da Ucrânia. A ideia de atacar o solo russo com mísseis de longo alcance pode provocar uma resposta muito agressiva por parte da Rússia. O presidente Vladimir Putin já alertou que se a Ucrânia usar essas armas contra a Rússia, isso poderá ser considerado um ataque direto da OTAN. A tensão está alta e, como eu disse, qualquer passo em falso pode causar uma escalada. Zelensky está determinado a conseguir a permissão para usar essas armas. Ele acredita que se a Ucrânia poder atacar diretamente as bases russas, a Rússia vai enfraquecer, os bombardeios vão diminuir e Putin vai abrir mão dos territórios conquistados em um cessar-fogo. O que você acha dessa estratégia de Zelensky? Atacar a Rússia diretamente com mísseis de longo alcance é uma boa saída ou pode piorar a situação do conflito? Enquanto isso, a OTAN está dividida sobre o uso desses mísseis. Muitos líderes europeus temem que isso pode envolver ainda mais a aliança militar no confronto entre Rússia e Ucrânia. Recentemente, o primeiro-ministro britânico se encontrou com o presidente Joe Biden para discutir a situação. O foco da conversa foi o uso de mísseis britânicos de longo alcance pela Ucrânia. A Ucrânia já vem realizando ataques com drones e mísseis de curto alcance, mas usar armas mais potentes como os mísseis Storm Shadow pode significar um novo nível de envolvimento dos países ocidentais. Putin foi categórico ao dizer que a utilização dessas armas marcaria uma nova fase no conflito. Ele ressaltou que a Ucrânia não tem capacidade de operar esses mísseis sem a ajuda da OTAN. Para Putin, se esses ataques forem realizados, será a própria OTAN quem estará disparando os mísseis. Isso, segundo ele, colocaria a aliança militar em confronto direto com a Rússia, o que pode ser devastador. No meio dessa tensão, o presidente Joe Biden ignorou os alertas de Putin, dizendo que os Estados Unidos vão tomar a decisão de permitir ou não esses ataques com base em seus próprios interesses. Biden afirmou que a Ucrânia tem o direito de se defender e que o uso de mísseis de longo alcance pode ser essencial para que isso aconteça. Porém, essa decisão ainda divide as opiniões dentro do próprio governo americano. Enquanto isso, dentro da OTAN, há debates acalorados sobre a melhor forma de ajudar a Ucrânia sem causar um conflito total com a Rússia. Alguns generais acreditam que a Ucrânia deve decidir por si mesma, porém se virar com o que a Rússia possa fazer depois. As linhas vermelhas que foram estabelecidas no início do conflito já foram cruzadas várias vezes, aliás, pisoteadas e caíram em descrédito, desde o envio de armas mais potentes e de tanques de guerra. Agora a questão é até onde isso pode ir. Para os líderes ocidentais, a situação é cada vez mais delicada. Enviar mísseis que possam atingir o coração da Rússia, mas precisamente o Kremlin, pode ser a gota d'água para o início de um conflito apocalíptico se for levar em consideração os armamentos existentes hoje em dia. A Ucrânia, por outro lado, está cada vez mais pressionada. Zelensky sabe que sem o apoio total dos países ocidentais, a resistência contra os avanços russos pode se tornar insustentável. Ele tem pedido insistentemente por mais armas e suporte militar. O problema é que até o momento a chegada desses equipamentos tem sido lenta, o que tem causado perdas significativas no campo de batalha. Segundo Zelensky, a situação no leste da Ucrânia é crítica. A Rússia tem avançado em várias áreas e as tropas ucranianas estão sofrendo com a falta de equipamentos adequados para resistir aos ataques, principalmente das poderosíssimas ogivas termobáricas russas. As brigadas ucranianas que estão na linha de frente estão em desvantagem. Zelensky diz que metade dessas brigadas não está devidamente equipada, o que leva a muitas baixas entre os soldados. Aliás, fica uma pergunta que fiz em outros vídeos. Foi uma boa a Ucrânia invadir a Rússia? Você acredita que isso desmoralizou um exército tão grande como o de Putin? Ou, na verdade, foi um tiro no pé dos ucranianos, que enfraqueceu a defesa no próprio território, ainda mais perdendo os homens que entraram na Rússia? Enquanto isso, a Rússia continua avançando em áreas estratégicas no leste da Ucrânia, incluindo regiões próximas a Pokrovsk, um importante centro logístico que pode facilitar novos ataques russos. A captura completa de Pokrovsk permitiria à Rússia abrir novas frentes de combate, dificultando ainda mais a resistência ucraniana, já que a região é a rota de abastecimento das tropas ucranianas. Zelensky tem destacado a importância de reforçar as defesas nessa área. Analistas do Ocidente estão dizendo que a demora no envio de armas ocidentais está fazendo com que a Ucrânia perca muitas vidas. Zelensky afirmou que muitos soldados estão sendo vitimados por falta de veículos blindados e munição de artilharia. A Rússia fala em cerca de 20 mil ucranianos exterminados nas últimas semanas. Para Zelensky, a Ucrânia precisa de pelo menos 14 brigadas completamente equipadas. No entanto, até agora, nem um terço recebeu o armamento, sendo apenas quatro brigadas que foram devidamente armadas para enfrentar o avanço russo. A falta de artilharia pesada e munições tem deixado as tropas ucranianas em uma posição de desvantagem. Sem essas armas, as chances de resistir aos ataques russos são cada vez menores. Além disso, Zelensky apontou que, sem o apoio aéreo adequado, a Ucrânia fica vulnerável aos bombardeios frequentes realizados pelos aviões e drones russos, que têm causado grande destruição, principalmente quando as givas termobáricas são usadas. Os ataques russos têm sido devastadores, com mísseis e drones atingindo cidades e infraestruturas críticas por toda a Ucrânia. Esse tipo de ataque enfraquece cada vez mais a capacidade de defesa do país. Enquanto isso, a Rússia não dá sinais que vai parar. Putin continua a intensificar os ataques, utilizando inclusive mísseis de longo alcance, que é exatamente o tipo de arma que Zelensky também quer usar, além de bombardeiros estratégicos para atingir alvos ucranianos. Nas últimas horas do conflito, segundo o jornal Sky News, a Rússia realizou uma série de ataques devastadores em várias regiões da Ucrânia. Zelensky relatou que, em apenas uma semana, os russos lançaram mais de 30 mísseis e 800 bombas aéreas. Esses ataques estão sendo realizados com alta precisão, o que disputa ainda mais a defesa ucraniana. Além disso, a Rússia tem utilizado drones para realizar ataques noturnos, causando grandes danos. Os sistemas de defesa ucranianos têm conseguido interceptar alguns drones, mas muitos conseguem atingir seus alvos. A cidade de Kharkiv, Sumy e Donetsk, são algumas das mais atingidas pelos ataques. A população dessas regiões tem sofrido com os constantes bombardeios. Muitas pessoas perderam suas casas e estão vivendo em condições extremamente precárias, tentando sobreviver em meio aos destroços. Apesar dos desafios, a Ucrânia mantém sua resistência. As tropas ucranianas estão lutando bravamente em várias frentes, tentando impedir que a Rússia avance ainda mais em seu território. No entanto, sem o apoio total dos países ocidentais, a situação pode se agravar. Zelensky tem alertado que, se as armas não chegarem a tempo, a Ucrânia pode enfrentar uma derrota completa. Zelensky tem insistido que, para vencer o conflito, a Ucrânia precisa de mais apoio militar e financeiro. Ele tem viajado a vários países, buscando apoio para continuar a resistência contra a Rússia. A Rússia, por sua vez, continua a intensificar seus ataques, atingindo não apenas alvos militares, mas também civis e infraestruturas críticas, onde o sistema de defesa ucraniano está prestes a colapsar. Zelensky está confiante de que o Ocidente vai liberar o ataque com mísseis de longo alcance e ele vai virar o jogo, deixando Putin sem escolha, a não ser devolver os territórios tomados durante o conflito. Só que, enquanto isso não acontece, as perdas são maiores e o tempo está se esgotando. Me fala se você acredita que a Aliança Ocidental vai ter coragem de liberar as armas de longo alcance para a Ucrânia, se isso realmente pode mudar os rumos do conflito e se você crê que Putin vai ter coragem de revidar com ataques nucleares, ou, como das últimas vezes, vai ficar só na ameaça mesmo. Esse é o Bolão, que vamos participar juntos no último sábado do mês, que esse vídeo foi publicado. Esses são os números. É um Bolão muito legal, pois se fizermos os seis números na horizontal, vertical ou diagonal, quer dizer que ganhamos alguma coisa. Para ter direito à sua cota, o primeiro passo é ser inscrito, dar like nesse vídeo e anotar todos esses números que estão aparecendo embaixo da tela. O segundo passo é enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11-95325-5746, com a sequência anotada. Cada pessoa tem direito a uma cota do Bolão para cada vídeo assistido. Cada vídeo possui uma sequência diferente de números, então todo vídeo que eu lançar, você poderá anotar a nova sequência e enviar pelo WhatsApp para resgatar a sua cota. Para quem quiser mais cotas, nós estamos dando uma cota do Bolão a cada R$ 5,00 doados para o meu Pix. A chave Pix é o meu e-mail, gustavo.delfiore.com.br. Nesse caso, para pegar suas cotas através da doação, basta enviar o comprovante do Pix para o mesmo número de WhatsApp, que é o 11-95325-5746. Lembrando que a cada R$ 5,00, você leva uma cota. Ou seja, se enviar R$ 10,00, você vai levar duas cotas. Se enviar R$ 50,00, você fica com 10 cotas e assim por diante. E por que é interessante ter várias cotas? Justamente porque o Bolão é dividido entre todas as cotas doadas. Por exemplo, se foram doadas mil cotas aos inscritos, eu supondo que o prêmio foi de R$ 80 milhões, cada cota vai ter direito a R$ 80 mil. Se você tiver 10 cotas, nesse caso você leva R$ 800 mil e assim por diante. Então aproveita, resgate todas as cotas a partir de hoje ou faça sua doação para acumular mais cotas. E para participar, você vai estar concordando com as normas do Bolão que podem ser acessadas pelo link que foi colocado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!